Sim, bora falar do timba, eu vi um negócio que não é mais timba-timba. Aí ele bota alto. Ele bota bem baixinho os outros dois truíneis, aí quando é o náutico, ele bota alto. Isso é langulano, que é alvo e rubro. Tá preocupado, ele tá preocupado. Rapaz, é o seguinte, o náutico, pela primeira vez ele vai falar isso, né? Antes de eu falar isso aí, rapidinho, o náutico tá numa fase que o náutico não passou ainda, desde que era e chegou. Que é pressão por resultado e também, inverte aí, Marcelo, inverte, pode inverter. E também pressão fora dos quatro lindos. O náutico é líder da Série B ainda, mesmo depois da goleada que ele sofreu por confiança. Só que o 4x0 deixou uma marca bem mais profunda do que a vergonha no campo. Solta aí. Irreconhecível, inacreditável, inimaginável. Esses são só alguns adjetivos que a gente encontrou pra tentar descrever a goleada sofrida pelo náutico no último sábado. Os quatro gols sofridos, que podiam ser cinco, até seis, doeram no peito do alvo e rubro. Levaram a goleada do Lanterna, dentro de casa, onde o time não perdia 26 jogos, desde o ano passado. Não tá fácil de gerir, não. A gente fica chateado demais. A gente gosta de vencer, a gente quer vencer. E a gente não tem que se acostumar, de fato, com isso. Só que mais do que a derrota, mais do que os 4x0, mais do que a invencibilidade perdida em casa, a goleada causou problemas ainda maiores fora de campo. Problemas que começaram logo após o fim do jogo, com a confusão na porta do vestiário. A entrada dos dois homens no vestiário, pra bater boca, até ameaçar jogadores e comissão técnica, não foi aceita por Hélio dos Anjos, que pediu punição pra quem autorizou a entrada dos supostos torcedores. E antes do jogo, quando ele estava chegando, esses dois elementos estavam dentro do grupo. E eu não vou aceitar isso, não. E nós temos que sim, que trabalhar em cima da responsabilidade de quem permite essas pessoas estarem aqui dentro, dentro do vestiário. Mas esse fato aí acabou revelando algo ainda maior. Que pode ter acontecido ou tá acontecendo nos bastidores alvirubros. Nós tivemos um dia difícil, um dia ruim. O entorno desse jogo não foi bom. Quem entra no campo são os jogadores. Mas quem cria condição pra eles entrarem dentro de campo, somos nossos forços do grupo. Seja o que for, agora com três pontos separando o Timbu da saída do G4, pela primeira vez, há pressão nos aflitos. A gente não tem como jogar 38 jogos de alta intensidade, sempre lá em cima, sempre vencer os jogos. É normal a gente dar uma oscilação. Eu espero que essa oscilação já acabou. Não tenho dúvidas que, contra o Sampaio, a gente vai buscar um resultado positivo. Tá aí o Sosa de Gustavo Lima. Ô, Fábio, tem alguma coisa nos bastidores do Nauta, Fábio? Olha, ontem até o vice-presidente Diógenes Braga falou à mídia pernambucana sobre isso. E ele relatou sobre o entorno que poderia ter sido por causa de uma situação de... Uma falta de água na concentração dos jogadores na véspera do jogo. Isso teria acontecido desagradado um pouco. E sobre a história da invasão, que teria sido, talvez, ele falou, na possibilidade de ser... Gente daqueles torcedores que levam faixa para arquibandar, terem ficado escondidos para tentar assistir o jogo e terem aprontado aquilo ali no final. Mas se comprometeu a que o Nautico vai investigar o que aconteceu. Eu não gosto de falar dentro de suposições. Pode estar acontecendo alguma coisa, alguma insatisfação? Talvez com a demora na reposição das peças? Pode. É possível. Mas eu não tenho essa informação. Se o Hélio estiver chateado com isso, ele tem razão. Porque o Nautico ainda não conseguiu repor à altura tudo que perdeu. Para você ter uma ideia, o Nautico, o último jogo do Wagner-Leonardo, como zagueiro do Nautico, foi contra o Operário, 5x0. Depois disso, o Nautico só não tomou gol no jogo seguinte, que foi contra o Goiás. Já não estava mais o Wagner, naquele jogo o time não tomou gol. A partir daí, tomou gol em todas as partidas. Ô, Fábio, teve uma fala do Hélio que me chamou muita atenção. Que hoje, na verdade, hoje, o Hélio deu uma coletiva, não deu tempo para a gente colocar aqui, porque acabou de sair essa coletiva. E o Hélio diz a seguinte frase. Perguntaram a ele se vai ter uma conversa. Ele conversou, na verdade, com a direção sobre o que aconteceu antes e depois do jogo do vestiário. Ele fez. Não, a gente ainda não conversou sobre esse ponto e não sei nem se vai haver essa conversa. Me passou a ideia de que tem alguma coisa chateada lá. Tem alguma coisa que não está... Pode ser. Mas, assim, eu acho que esse assunto precisa ser corrigido para as próximas vezes, mas também o Nautico não pode gastar muita energia nisso, não. Tem um jogo difícil contra o Sampaio Corrêa amanhã. O Nautico precisa ganhar para não perder a liderança e não ver a tabela embolar de vez, porque só tem três pontos para o Havaí, que é o quinto colocado. E esse é o grande perigo. Sinceramente, pouco me preocupa o Nautico perder a liderança. O problema é não sair do G4. Também. Então, para isso, é fundamental voltar a vencer. Ó, gente, falando na história de repor elenco e tal, não sei o quê, ontem o Nautico anunciou a contratação do atacante Thaylson, de 22 anos. Ele vem emprestado das categorias de base do Santos. Ele atua pelos lados, é considerado um extremo, tem velocidade, a característica principal dele é essa. Ele chegou a disputar, inclusive, jogos pelo time principal do Santos e chegou ainda a ser apontado como a grande revelação do clube. Só que aí o futebol dele deu uma oscilada e ele acabou voltando para a base do Peixe. Em março, ele foi emprestado ao Curitiba e voltou ao clube de Santos. Thaylson já está aqui no Recife, já fez o trabalho lá com o elenco e vai assinar esse empréstimo até o fim da Série B. A gente não tem tanta informação assim do Thaylson, mas o pouco que a gente tem me parece que é justamente para aquela característica do Eric. É, não, isso já foi admitido que se procurou um jogador com características que fossem próximas à do Eric. O Thaylson tem uma curiosidade. Quando ele era da base do Santos, ele era visto como uma grande promessa e chegou a haver um princípio de contato para que ele fosse para o Barcelona. e ele não deu certo, meio que ele se frustrou com isso e não teve uma sequência boa depois disso no Santos. Foi para o Curitiba, estava até pouco tempo no Curitiba, o Curitiba devolveu porque não estava sendo útil lá. Espero que agora ele se reestimule. Não foi para o Barcelona, mas chegou para o Team Barcelona. Então está tudo certo. Team Bayern, né? É, o Team Bayern.